Bom dia pessoal, segunda-feira, 7h30 da manhã, na verdade 7h32, começando uma live aqui para tratar dos assuntos dessa semana que vai começar também, falar um pouco dos assuntos da semana passada e incluir aqui o Giuseppe Riesgo, que é deputado estadual do Rio Grande do Sul até o dia 31 de janeiro, agora está liderando o nosso time do gabinete, o nosso chefe de gabinete em Brasília. A gente vai passar a fazer periodicamente aí um relato das coisas que estão acontecendo e das mais importantes que precisam acontecer e por isso a gente precisa também divulgar para todos vocês. Chegando aí o Giuseppe Riesgo, acabei de aceitar a solicitação dele para participar dessa live aqui e já dando a notícia, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, de que nós chegamos a 108 assinaturas de deputados na CPI do abuso de autoridade. Bom dia, Giuseppe. Bom dia, Marcel, tudo bem? Começando com o assunto quente dessa semana. Tanto a CPI como a CPMI do dia 8 de janeiro, as duas obviamente já tem a minha assinatura, uma delas foi o proponente, e a gente espera conseguir essas assinaturas todas necessárias ao longo dessa semana, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Mas antes, Giuseppe, nós fizemos uma live no Facebook, aqui no Instagram, já não tinha feito ainda, te apresentando aí para quem não te conhece, praticamente todo mundo já te conhece, mas para quem não te conhece, Giuseppe Riesgo, deputado estadual no Rio Grande do Sul, agora até o dia 31 de janeiro e assumiu no dia 1º de fevereiro a chefia do gabinete, infelizmente lá no Rio Grande do Sul, apesar de ele ter feito quase 80% dos votos a mais do que tinha feito na eleição passada, o Novo, em vez de fazer duas cadeiras, fez uma só, ele acabou não repetindo, portanto, o mandato de deputado estadual, mas agora está servido ao Brasil em Brasília, e não é pouca coisa, né, Giuseppe? Bom dia. É isso aí, bom dia, bom dia. É isso aí, acho que a gente fez um bom mandato nos quatro anos, né, tanto que a votação aumentou, né, cara, então acho que o momento é da gente tentar continuar contribuindo para o Brasil de alguma outra forma, né, então eu te agradeço pelo convite e agora estou disposto e à disposição para trabalhar em Brasília para a gente fazer aquilo que é necessário, principalmente, né, Marcelo, acho que o principal aí é fazer uma oposição séria, é uma oposição de verdade que não se venda, né, que a gente vê aí, infelizmente, os mais variados casos de pessoas que se dizem oposição numa hora e na outra facilitam um pouco para o governo que se instaurou aí, então acho que a nossa função, tua, obviamente, como deputado e mim ali como chefe de gabinete, é manter essa oposição de forma responsável, de forma séria, com bons argumentos, com linhas de trabalho responsáveis de trazer realmente uma pedra no sapato do PT e incomodar eles e mostrar que o brasileiro não está satisfeito com isso, né, e acho que o principal, nesse momento, de trabalho nesse sentido é a CPI, acho que a CPI faz parte de um processo todo de demonstração de que as coisas não vão ser tão fáceis assim, principalmente porque o ponto-chave de trabalho do PT, no meu entendimento, tanto é o aparelhamento do STF, o aparelhamento das instituições e se eles têm um STF militante, como até a gente pode comentar depois a questão do ministro Lewandowski, que teve no evento do MST, eles acabam controlando o país, né, então eu diria que a CPI é o ponto fundamental, principal desse início de ano e por isso que é importante que a gente busque as assinaturas, né, estamos chegando já a mais de 100 assinaturas, chegando a 103, 104, 108, olha só, falta 60 assinaturas, 60 poucas para a gente conseguir fazer a CPI, acho que esse é o ponto-chave aí e para isso que a gente precisa da live, né, para mostrar para as pessoas aí que falta ainda algumas pessoas assinarem, falta alguns deputados assinarem, é função delas conversar com o deputado delas, pedir que eles assinem a CPI para que ela possa se ensinar. E outra CPI importante é a do dia 8 de janeiro para tratar das manifestações que aconteceram em Brasília e que desembocaram em vandalismo por parte, infelizmente, de uma parte das pessoas que ali estavam e a gente não tem como não dizer do repúdio a todos que fizeram manifestações criminosas de violência e também dizer que nós queremos investigação total, porque agora o Palácio do Planalto botou sigilo sobre as câmeras de segurança do local, o que não dá para entender, o que o PT teria a esconder, né, o que Lula teria a esconder, a gente já tem visto aí que há uma série de indícios de que o Ministério da Justiça, assim como o Distrito Federal, né, agiu mal, de forma omissa, talvez até para contribuir com o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, e eu vou também na quarta-feira, já para informar todos aqueles que têm mencionado o caso daqueles que estão presos, eu vou na quarta-feira à tarde, junto com um grupo de senadores e de deputados, visitar ambos os presídios, tanto da Coméia como da Papuda, para averiguar em loco a situação daqueles que estão presos lá. Há uma preocupação muito grande com a injustiça feita com muitos que não participaram de atos de vandalismo e que não obtiveram o devido processo, não estão tendo acesso como deveriam a advogados, pelo menos assim, tem chegado as informações até nós, e o deputado Sanderson, que tem sido um líder nessa questão, preciso fazer esse reconhecimento público aqui, ele vai estar junto, o senador Eduardo Girão também estará junto, e mais alguns parlamentares nessa quarta-feira para fazer essa visita à tarde nos dois presídios. Então, já para deixar informado todos aqueles que estão nos acompanhando, é importante a pressão para que saia tanto a CPI do Abuso de Autoridade do STF e do TSE, como também a CPMI do 8 de janeiro. E, Giuseppe, a tua impressão nessas primeiras... Nessa primeira, na verdade, na semana de trabalho que chegou, e as coisas já estavam bombando lá em Brasília. Deu pouco ou não? Deu 10 dias agora? É, pois é, cheguei para... Assim, eu já sabia como é que funcionava, né, Marcel? Sem dúvida. O trabalho lá em Brasília é bem, digamos, concentrado, assim, e ativo e intenso, principalmente na terça e na quarta-feira, né, que são dias de sessão, onde a imensa maioria das coisas são feitas do início da manhã até o final da noite. O pessoal não para nenhum minuto na terça e na quarta, as coisas tendem a se concentrar nesses dias, né? Acho que estou gostando do trabalho, mais ou menos, do que eu imaginava. Organizar a equipe, ajustar o que está sendo feito ali, botar o meu perfil de trabalho na nossa equipe ali. E, ao mesmo tempo, fazer um papel político junto contigo, né? Estar presente naquilo que tem que ser... Onde tem que estar, dar ideias e sugestões de pautas que a gente tem que tratar e também tratar eu mesmo dos próprios assuntos como a gente está fazendo agora. Então, acho que vai ser um bom trabalho, vai ser bom de fazer isso. Aliás, todos aqueles que estão entrando em contato comigo aí para dar ideias e sugestões que eu estou passando e estou tentando manter essa linha de atuação firme que tu sempre teve. E acho que vai ser uma boa parceria que a gente vai ter lá. Deixa eu fazer um comentário aí, aproveitar que eu estou aqui, né? Sobre o que tu falou da CPI. Algumas pessoas perguntando, ah, como é que eu faço para ajudar? Como é que eu faço para auxiliar? O Marcel tem postado no Instagram dele, no Facebook dele, nas redes sociais dele, uma lista de todos os deputados que já assinaram a CPI. Por que a gente faz isso? Primeiro, para mostrar quem são os deputados que realmente estão junto conosco, que estão nos auxiliando. E, segundo, para permitir que as pessoas que estão acompanhando, que possam ver se o deputado que elas votaram está na lista ou não. Então, feito isso, o que nós sugerimos é que essa pessoa olhe ali, veja se o deputado está presente, e caso não esteja, que vá conversar com o seu deputado, que peça para ele assinar, que explique para ele a importância da CPI para que a gente consiga atingir as 171 assinaturas. Ano passado, nós conseguimos isso de forma muito rápida. Quanto tempo demorou, Marcelo? Uma semana para eu conseguir? Duas semanas? É, foi muito rápido, porque todo mundo se mobilizou e foi atrás. Nesse momento, está um pouco mais demorado, está um pouco mais difícil de conseguir essas assinaturas, mas a gente vai conseguir. Lógico que é início de ano, o carnaval está chegando, muita gente não está percebendo o que tem que fazer de novo a CPI, porque nós fizemos ano passado, no final da legislatura, tem que fazer de novo e assim por diante. Então, eu quero bater firme nisso, martelar isso, quebrar isso, Marcelo, se não me permitir. Olhem a lista que nós estamos publicando, vejam ali se o deputado que vocês votaram está presente, de qualquer lugar do Brasil, qualquer deputado de qualquer lugar do Brasil, e vamos conversar com ele para que ele possa fazer essa assinatura. Deputados novos agora, que foram eleitos em 2022, não deputados que foram eleitos em 2018, isso é importante ressaltar. E aí, depois que a CPI estiver instalada, aí, meu amigo, a coisa fica um pouquinho mais complicada para o lado deles. Exatamente, porque é função nossa do parlamento fazer investigação sobre abuso de autoridade, e o que nós vemos tanto no STF como no TSE foi isso e continua sendo isso. Então, achando um poder sem limites. Agora, no domingo, saiu essa informação aí, uma matéria que eu até pertei, será fake news, quando eu vi o primeiro print circulando, Lewandowski num evento do MST, e falando contra a democracia. Pois é, também falando contra a democracia brasileira. Um absurdo, sabe? Falando contra, falando a favor do marxismo, fim da democracia burguesa, que ela não nos representa. Sabe, o ministro do STF, para começar, não pode estar participando de eventos políticos. E o MST é, na melhor das hipóteses, uma organização política. Na minha opinião, é uma organização terrorista. Ela é um grupo marginal. Haja margem da lei, não tem CNPJ a tentar atingir seus objetivos por meio da violência e do terror. E, além disso, ele vai lá e fala mal da democracia brasileira, dizendo que não o representa e que seria uma democracia burguesa. Isso é falar mal da nossa Constituição. Isso não é uma manifestação antidemocrática, José? É, isso com certeza é um ataque às instituições, o termo que gostam de usar. Está atacando as instituições, o ataque à democracia. É um absurdo pensar que a nossa Suprema Corte virou isso. E o que nos deixa aflitos, na verdade, né, Marcelo? É que quem vai parar esses caras, né? Essa é a grande pergunta. O ministro do STF, se fosse um momento comum, onde tivesse o balanço entre as instituições, ou pelo menos os freios e contrapesos que tanto dizem que tem que ter na democracia, ele estaria, ele iria no evento do MST, mas ele iria com receio de que o Senado poderia investigar ele e dizer que ele está passando do limite da função dele, né? Exatamente. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, ainda mais com a eleição do Pacheco no Senado, que nós esperávamos que não acontecesse, ou pelo menos que fosse um pouquinho mais difícil, né? A eleição do Marinho era algo que se imaginava que poderia acontecer, apesar de difícil. Nós imaginávamos ali cerca de 30 e poucos votos para o Marinho, mais do que esses 32 que ele teve, né? E agora me parece que o STF dá a entender que eles podem fazer o que eles quiserem e que eles não estão nem aí para o que vão falar. Eu vou no evento do MST mesmo e azar, eu vou para os Estados Unidos mesmo e vou falar, perder o mané para o cara que me cobrar na rua e azar e assim por diante. Isso é algo que dá mais um motivo para a gente instalar essa CTI e mais um motivo para que nós possamos pelo menos dizer para eles que, olha, tu tem a tua visão ideológica, tudo bem, tu pode até ter, mas enquanto juiz, enquanto membro da Suprema Corte, enquanto ministro, tu precisa ter uma posição que seja de, não neutralidade, né? Mas de, pelo menos, isenção desses assuntos para julgar de acordo com a lei e não de acordo com a tua vontade política e, infelizmente, isso está acontecendo. Muito bem, Giuseppe. Nós vamos atrás das assinaturas agora, sem mais tempo a perder, né? Porque já começou o ano legislativo, antes, no período recesso, não adiantava protocolar. É importante lembrar que nós tivemos problemas também no próprio sistema, em folé, em uma série de instabilidades. A gente sentou naqueles dias antes da posse, quando já estava aberta, né? Alguns dias antes da posse do sistema, a possibilidade estava aberta para novos parlamentares assinarem. Tivemos problemas também no sistema. Agora, a princípio, está tudo certinho, né? 108 deputados já assinaram e vamos atrás das assinaturas que faltam. Tem mais alguns assuntos aí para tratar, Giuseppe? A princípio, tudo certo. Sim, eu queria uma visão tua, Marcelo, um comentário rápido teu, que eu sei que tu acompanhou isso. Eu tenho visto, eu comecei a seguir o Lula no Instagram, tá? É uma experiência curiosa para poder ver o que ele está fazendo. E aí eu vi que, nessa semana, ele esteve nos Estados Unidos para uma viagem sem motivo aparente. Aí eu fui ver o que ele foi fazer. Foi para os Estados Unidos, aquela pompa toda, avião presidencial, fotos, etc. E foi fazer uma reunião com o Biden. E fez um discursinho lá com o Biden. Falou... Só que, assim, o que me parece, não problemático, mas eu não vejo conteúdo numa viagem dessas, não vejo conteúdo, não trouxe nada para o Brasil de qualidade. E um discurso que ele deu para o Biden, eu fiz questão de ouvir todo o discurso que ele fez no Salão Oval, na Casa Branca ali. Ele e o Biden, 60%, 70% do discurso é falando mal do Bolsonaro e outros 20% ou 30% é falando amenidades e platitudes e coisas comuns sobre o meio ambiente. Não sei se chegou a ver e acompanhar a viagem dele, mas eu queria uma impressão tua aí porque eu não consigo ver a utilidade do negócio, entendeu? Parece que voltou aquela coisa. Eu lembro que o Lula viajava muito no primeiro mandato dele. Ia para lá, ia para cá, ia para cima, ia para baixo. Tinha até aquela brincadeira do... Como é que era o nome daquele programa que passava sábado de noite? Zorra Total, eu acho. Que era o cara que falava olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Porque ele viajava, viajava, viajava e não fazia nada, né? Então eu queria ver qual que é a tua impressão. Bom, José, pronto. Então eu estou com a mesma paciência que eu como a tua para acompanhar o Lula no Instagram. Mas eu... Nossa, tem estômago. Mas eu vou considerar essa possibilidade. Mas já que está assistindo, quem sabe tu me passa as partes mais interessantes, se é que tem alguma, porque eu não precisar passar por isso. Mas eu vou dar uma olhada também. De qualquer maneira, sim, eu acompanhei a viagem por dever, obviamente. A gente tem que saber o que está acontecendo. Presidente da República, presidente da República, mesmo que devesse estar na cadeia. Ele é hoje o mantar da nação. Isso é já surreal. Aliás, abrindo esse parênteses, isso é uma... É difícil. Encontro tanta gente que me cumprimenta nas ruas, que, enfim, vem falar comigo, agradecer pelo que está fazendo. E as pessoas estão com o sentimento, assim, de estar vivendo um pesadelo, sabe, José? Estão vivendo um pesadelo por ver um ladrão, uma pessoa que devia estar na cadeia, presidindo o país. O que diz para os seus filhos? Ah, tá, os processos foram anulados. A gente sabe que isso aí foi mera gambiarra jurídica, né? E essa é a grande... Parece que é verdade. As pessoas estão assim. E me perguntando, quando é que as redes vão ser censuradas? Você está falando as coisas que muitos outros não têm coragem. Pois é, não sei. Espero que não sejam, porque eu vivo num país livre, mas eu sei que, na verdade, não é bem assim. tudo que o STF está fazendo e tudo que essa galera do PT que é de vingança. E aí, entrando na tua pergunta, o motivo principal da viagem foi esse, foi fortalecer a narrativa do PT de perseguição política, de que o Bolsonaro era tudo o que de pior podia acontecer com o país, que tanto ele como o Trump representam o mal e que o Lula e o Biden estão ali para recuperar hoje os troços da nação. A gente sabe, não precisa nem falar do Bolsonaro, é só olhar a história do PT. Se o PT tivesse sido bom para o país, não tinha pobreza mais no Brasil depois que a Dilma sofreu o impeachment. Aliás, ela não teria nem sofrido impeachment, não teria milhões de desempregados, não teria todo esse desastre que o PT trouxe em termos econômicos e sociais para o nosso país. Então, é pura narrativa, assim como está sendo uma narrativa sórdida que o Lula está fazendo contra a autonomia do Banco Central, que é uma das maiores conquistas que nós tivemos durante o meu mandato de deputado federal foi ter votado a autonomia do Banco Central. Ela é tão canalha essa narrativa de tentar atribuir a culpa pelos problemas econômicos que o Lula está gerando para o país, que o PT nem está pensando ou cogitando em apresentar o fim da autonomia do Banco Central no plenário da Câmara do Senado. Ou seja, eles estão falando isso como pura bravata para tentar desviar o assunto. E para concluir sobre essa questão do que o Brasil ganhou com essa visita do Lula aos Estados Unidos, 50 milhões de dólares. Para quem entende o mínimo de política, claro que 50 milhões de dólares parece um bastante dinheiro. Nossa, 50 milhões de dólares para salvar a Amazônia, pelo amor de Deus, isso aí é um deboche. E a turma lá dos Estados Unidos dizendo que agora o Lula vai salvar o país, levar a Marina Silva junto, a questão ambiental. Sendo que no governo do Lula foi quando houve os maiores índices de desmatamento já vistos na história recente do Brasil. Então, é pura narrativa, a viagem dele paga tudo com o nosso dinheiro e a gente precisa fazer o oposto. Enquanto ele vai lá fazer a narrativa mentirosa, a gente colocar a verdade no lugar e fazer o nosso papel de oposição. É isso aí, quero ver depois o cartão corporativo, quanto legal o custo. Já está em sigilo. Já está em sigilo, lógico. Quero ver quanto é que vai ser. E para encerrar esse assunto, Marcelo, por que eu gosto de falar dos Estados Unidos? Porque normalmente o que acontece lá depois de dois anos acontece aqui. É um ponto fundamental da política internacional que reflete no Brasil. É só a gente ver. Em 2016, o Trump foi eleito, então estava demonstrando uma tendência à direita dos Estados Unidos. Em 2018, o Bolsonaro foi eleito aqui. Em 2020, Biden foi eleito nos Estados Unidos, mostrando uma tendência de que não se queria mais aquela visão que estava governando e Lula, apesar de todos os problemas, de todos os danos, de todos os riscos e de todas as coisas que a gente imagina que pode ter acontecido de errado na eleição e manipulação, etc, acabou tendo sido eleito aqui também. Então, a gente tem que observar o que vai acontecer nos Estados Unidos agora em 2024, ver quem vai ser eleito, se vai ser um candidato democrata ou republicano para ver a tendência e o que pode se refletir aqui no Brasil em 2026. Eu acho que é bem importante acompanhar os Estados Unidos, por isso que eu gosto de trazer esse ponto aí. Acho que era isso, Marcelo, que eu tinha para tratar hoje. Eu acho que é isso aí. Agradeço a todos pela audiência. A gente vai buscar fazer essas lives periódicas no Instagram, o Giuseppe e eu, já para apresentar a semana de trabalho em Brasília, o que a gente tem pela frente e pedir a ajuda de vocês. Eu quero concluir dizendo isso. Todos aqueles que estão acompanhando, eu agradeço, em primeiro lugar, as manifestações de carinho que são fantásticas que eu tenho recebido, o Giuseppe tem recebido, os comentários que a gente lê e aí são muito bons nas ruas, sou parado, mas eu quero dizer para vocês que não dá para fazer nada sozinho. A gente precisa da ajuda de todo mundo e se eles foram insistentes na cara de pau até conseguir colocar o ex-presidiário de volta na presidência da República, nós vamos ter que ser mais insistentes ainda para poder vencer esses desafios que estão sendo impostos a nós daqui para frente. Nós fomos, durante um período muito vitorioso, conseguimos com as manifestações de rua, o impeachment de uma presidente da República, o fim do esquema de corrupção do PT e, infelizmente, tudo isso voltou. Agora a gente vai ter que trabalhar dobrado e intensificar e não vai ser sozinho. Então, agradeço todas as manifestações, podem contar comigo com o meu esforço, mas eu preciso da ajuda de vocês e agora o mais urgente de tudo é ir atrás das assinaturas da CPI, do Abuso de Autoridade, do STF, do TSE e também da CPMI do dia 8 de janeiro. Nós precisamos da ajuda de cada um de vocês para poder vencer esse desafio. Sozinhos a gente não faz nada, tá bom? Valeu, Giuseppe. Obrigado de novo e bom dia e bom trabalho. Bom dia e bom trabalho. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.